Bom demais, é o manhã total desta quarta-feira, agora nós vamos voltar a falar de moda e beleza, do cuidado com os cabelos, com os fios. Agora eu seria a personagem desta turma top do Salão Latour, então vamos lá. Vamos sentar aqui, porque ponta dupla, Antônio, eu tenho de sobre. Nós estávamos conversando aqui, no intervalo, sobre as loiras. Loiras também tem muita ponta dupla, não tem? Mais do que as morenas? Sim, porque as loiras, abre a cor, né, despegumenta o fio para ficar loira. Então a tendência é danificar o fio, aí ele vai abrir a furquinha mesmo nas pontas. Até porque também a gente usa muita química, né, mais do que a morena. É, a loira, ela faz mecha a cada 40, 60 dias, porque não gosta de deixar raiz. Agora, outro fator também que é preponderante nessa questão, é a questão da chapinha, da escova todos os dias. O fio está sobre o calor dos secadores, também provoca a ponta dupla, não? É, provoca e nós, cabeleireiros, não recomendamos as mulheres em casa pegar a chapa e passar o cabelo umedecido, porque ela vai arrebentar o fio. Então vamos lá, vamos tirar algumas pontas duplas. Olha, meninas, eu estou com muita ponta dupla aqui, ó. Antônio, agora me conte uma coisa. Passei um aparelho hoje, já usei o aparelho. Depois de quanto tempo eu posso usar ele novamente nos cabelos? É, o recomendável é que todas, é, recomendável às mulheres cortarem o cabelo de dois em dois meses. Mas, Patrícia, depois do corte, a gente já escova o cabelo e já passa a tirar as pontas duplas com esse aparelho. E ele consegue tirar todas as pontas duplas? Patrícia, ele vai tirar de 50% a 70%. Nossa, que bacana. E a mulher ali, a cliente já sente o efeito na hora? É, o cabelo vai ficar com outro aspecto, vai ficar com brilho, ele vai tirar as pontas duplas, vai ficar perfeito com o corte. Agora, a Débora, que é loira também, Débora, você também passa por esse apuro, hein? Ponta dupla sempre. Com certeza, tem que estar sempre hidratando, cuidando do cabelo. Esse agora aparelho vai ajudar muito, não precisa cortar o cabelo, somente passar o aparelho pra diminuir esse diferencial. Agora, vale lembrar também, Antônio, nós estamos passando aparelho. O corte é feito primeiro pra depois fazer o reparo das pontas duplas, não é isso? Sim, porque o corte, ele tem que ser feito. Por exemplo, a mulher que gosta de um corte bem cortado, do estilo moderno, ela vai cortar o cabelo, Patrícia, e vai passar a pranchinha pra tirar as pontas duplas. Porque mesmo com o corte, Patrícia, fica no cabelo algumas pontas. Verdade. Algumas furquias. Então, esse produto, ele veio pra revolucionar esse equipamento. Vamos mostrar, pessoal de casa, onde a Mabia Claudiana está vendo. Olha a diferença. Olha aqui. Deixa eu te mostrar aqui, pro pessoal de casa e pro telespectador. Olha só. Eu vou abrir aqui esse recipiente. Olha a diferença, gente, não tem nenhuma ponta dupla. O cabelo vai cair, Patrícia. Olha a quantidade. Olha aqui o quanto tirou. Olha a quantidade. Vai mostrar fechado ali, pra gente mostrar pro pessoal de casa. Ó, peraí. Ó, a quantidade de ponta dupla. Tudo tirado do cabelo. Isso fica maravilhoso, o aspecto do cabelo fica, sim, tremendamente maravilhoso. Agora, o interessante, Antônio, que a gente fala, né? A saúde do cabelo. A gente tem que preocupar com essa saúde do cabelo, que uma vez danificado, pra recuperar é muito difícil. Sim. A gente tá tirando as pontas dupla, Patrícia. A gente faz o corte, faz as mechas. Mas a gente não pode deixar de aconselhar o pessoal de casa que tem que fazer hidratação no salão. Aqui a gente tá tirando o que tá danificado, mas a gente tem que cuidar da saúde do cabelo. Não, não dá nem vontade de parar, mas eu penso o seguinte, depois, eu já tirei parte do lado esquerdo, depois eu vou lá falar. Bora, a gente vai retar. Tirar parte do lado direito. É 40 minutos. Mas eu adorei. E eu quero uma mensagem final, que eu falo que o cabelo, quando bem tratado, quando bem cuidado, ele responde, a autoestima também aumenta. Não aumenta, Antônio? É o cartão de visitas. É, a beleza é fundamental na autoestima. Então, você, mulher, homem, você tem que olhar no espelho e se sentir bonito. Isso é muito importante, Patrícia. É, eu quero agradecer essa turma tão querida, a Mabia, a Claudiana, o Antônio, a Débora, que recebe eu e o Fernando todos os dias, que cuida da gente aqui de manhã logo cedinho. Muito obrigada pelo carinho de vocês, por esse profissionalismo e por compartilhar com o pessoal de casa essas dicas tão importantes que é a saúde dos cabelos. Voltem sempre, viu? Estamos esperando. Um beijo, tá linda, loira e bela. Um beijo pro Walter, viu? Muito bem, cuidada. Obrigada. Antônio, juízo. Um beijo pros seus meninos, viu? Um abraço. Claro, até amanhã. Beijo. E até no salão, Mabia. Beijão. Que delícia. Gente, essa é a minha turma que eu amo e adoro de paixão.